Bom dia galera do YouTube, eu sou Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui mostrar pra vocês hoje gente, um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pra nós tá aí facilitando a nossa vida, com questão a fazer mudas assexuadas, você que gosta de fazer uma muda de frutífera aí, pra ela produzir mais rápido, nós estamos arrumando um jeito agora através da raiz, apesar que isso aí é um jeito milenar, mas só que a gente é curioso, a gente tá correndo atrás pra tá sempre postando vídeo bons pra vocês aí no canal, então eu gostaria de agradecer vocês aí meus 6417 inscritos, muito obrigado a vocês e muito obrigado a você também que vai inscrever nesse canal e eu quero começar gente, mostrando pra vocês o vaso em que vou plantar, mas devagarzinho eu vou explicar a vocês passo a passo, vocês fica aí, vê esse vídeo tranquilo, que eu vou ensinar a vocês o passo a passo, como que nós vamos fazer e vamos tá aí dispostos gente, a responder todo e qualquer comentário que você quiser fazer aí no vídeo, a gente vai tá respondendo. Primeiro gente, eu tenho aqui ó, em minha mão uma terra, que ela já tá bastante, o que que eu coloquei? Eu coloquei esteco de gado com a terra preta com um pouco de areia, pra ficar bastante drenante, né? Pra água bater e escorrer tranquilo, eu coloquei no vaso tijolo, pedacinho de tijolo, então hoje eu já quero ensinar você a plantar gente, então nós vamos colocar nesse vaso um pouco de terra, eu não gosto gente, particularmente, eu explico porquê, eu não gosto de encher o vaso todo não, porque sempre eu gosto de tá sobrando um pedacinho do vaso, pra você colocar um adubo, alguma coisa que faltar, talvez a sua terra do vaso, aí ela vai ficando pobre, aí que que acontece? Você tem que colocar mais algum adubo, alguma coisa pra acrescentar, aí você tem que renovar a terra, mexer a terra, então a gente que planta em vaso, você que planta em vaso sabe, que a gente tem que tá sempre renovando, mexendo na plantinha da gente. Então gente, eu vou apresentar pra vocês aqui agora, primeiro vocês verem a planta, depois eu vou falar o nome. Isso aqui não é mais nada menos do que uma raiz, isso é raiz, vocês vão ver que é raiz, eu não fui lá e não quebrei uma estaca de uma árvore, não, eu fui lá na terra, cavei, achei o brotinho, olha bem, presta atenção que isso aqui é só raiz, mas só que essa raiz vai me dar uma muda assexuada, uma muda através de um, isso aqui é o verdadeiro clone gente, que fala, porque essa planta aqui, ela vai crescer igual a mãe dela, ela vai dar frutos saborosos igual o da mãe dela, então, é, isso aqui é um clone, ela não vai diferir em nada da matriz, porque tudo que a matriz tem, ela vai ter quando crescer. Eu peguei uma planta até pequena, mas o meu método é mais eu tô pegando, é mais é pra ensinar vocês, eu vou ter que fazer um trabalhozinho nessa raiz aqui, aqui, vocês prestem atenção, eu ranquei ela desse jeito, pra eu fazer o vídeo pra vocês, mas aí, que que eu vou fazer? Por causa do meu vaso, o tamanho do vaso, né gente, então, nós vamos, é, eu não gosto disso não, mas nós vamos ter que infelizmente tirar, tá tirando uns pedacinhos da raiz, né, vocês sabem aí, é, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é a pitanga, gente, se vocês não sabem, a pitanga, é uma das mudas mais difíceis que tem de fazer a propagação dela, através da estaca, da estaquia, ela é muito difícil, ó, é uma madeira dura, ela é resistente, tá vendo, ó, ela não aceita cortar fácil, né, é uma madeira que nem a tesourinha não gosta muito dela não, porque ela é dura, aí, aí, ó, o problema é o seguinte, pra cortar ela, é uma madeira muito dura, nós vamos medir aqui, né, ver se deu certo, ela não deu totalmente certo ainda, gente, a gente ainda vai ter que fazer mais um cortinho, eu não queria, não, quanto menos eu cortar na madeira, pra mim é melhor, ó, mas, infelizmente, tem que cortar, então, a gente tem que, tem que trabalhar, tem que cortar, aí, vocês veem que, por que que é pitanga, ela até pega por estaca, por alporquia, ela pega, mas, aí, já abraço, né, gente, desculpa que a muda até caiu aqui, então, aqui, eu vou jogar um pedacinho da raiz fora, é só pra ela caber no meu vaso, mas, se você tiver um vaso aí, que cabe ela direitinho, por que não, né, um vaso maior, aqui, mesmo assim, eu tô deixando bastante raiz pra ela, né, gente, que a gente não quer ver a planta maltratada também, tá deixando bastante raiz pra ela, e, o que que acontece, aqui, nós vamos colocar, deixar ela sobre o vaso, adubar, jogar água, gente, a pitanga gosta bastante de água, igual eu tô falando com vocês, ela é bem difícil de fazer essa muda através da estaca, que você planta, planta a estaca, e, por essa madeira ser muito dura, assim, ela é muito resistente, dentro d'água ela não apodrece, mas, também, gente, apesar dela não apodrecer, ela não brota fácil, ela brota, mas não enraiza, assim, fácil, e, aqui, eu não vou precisar de enraizar, aqui, eu tô pegando, é uma raiz, né, chega aqui, mais pertinho de mim, pra mim, mostrar a folhagem pro pessoal, mostrar como tá essa folhagem, né, mostra bem direitinho, as raízes, as raízes que ainda ficaram pra mim, sustentar a minha planta, né, porque essas raízes, vai sustentar ela tranquila, ela não vai, gente, nem murchar, nem sentir, ela não sente, tá vendo, tá vendo, ela nem vai sentir, né, então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui no vaso, vou colocar ela aqui no vaso, eu não quero alongar muito esse vídeo, então, aqui, ó, não quero alongar esse vídeo, aqui, ó, olha como, isso aqui, gente, eu tô apertando ela, assim, pra me centralizar, né, a minha pitanga direitinho, aí, eu quero centralizar ela, muito direitinho, gente, olha que folhagem linda, olha, olha que folhagem linda, olha, filma ela bem direitinho, que eu gosto que os espectadores verem direitinho, aqui, ó, que lindo, agora, nós vamos olhar aqui, aqui, ó, o plantinho dela, que é simples, vem aqui, filma aqui pra mim, por favor, aqui, ó, a gente vai fazer com todo cuidado, e a saber, gente, eu quero dizer pra vocês, como eu prometi aí, em um outro vídeo, eu prometi aí, em um outro vídeo, que eu ia mostrar pra vocês, que tinha planta, que não precisava, da gente tá correndo atalho de estaca dela, porque a estaca, gente, é, eu também mexo com a estaca, eu sei como é que funciona, a estaca, ela é muito difícil de pegar, né, ela é bastante difícil de pegar, ela não pega fácil, então, que que a gente tá, tá passando a fazer aí, eu mesmo optei por esse método, é, eu plantei algumas raízes, né, de, algumas frutifas diferentes, eu plantei algumas raízes, pra mim tá aí, mostrando pra vocês, no meu canal, eu quero mostrar pra vocês, no meu canal, algumas raízes diferentes, que eu plantei, disso aqui, de, de alguma coisa, de, dessas outras frutifas, eu plantei, pra mim tá mostrando a vocês aí, no meu canal, as raízes, é, vou, tô esperando ela, soltar o brotinho, quando ela soltar, gente, eu já mostrei, eu já mostrei no meu canal, a jabuticaba, feita através da raiz, eu postei, é, ontem, eu postei um vídeo, gente, é, se não me falha a memória, da, do limão, do limão cravo, eu postei um vídeo do limão cravo, ontem, e quero postar pra vocês, gente, se Deus quiser, eu quero postar pra vocês, mostrar pra vocês, raízes de frutas, que vocês nem imaginam aí, que dá pra fazer pela raiz, é um método muito fácil, de fazer pela raiz, eu quero tá, ter o prazer, ter o carinho, de passar isso aqui pra vocês, só de eu saber que hoje, só, só de eu saber que hoje, eu vou pegar uma água aqui, dá licença um minutinho, só de eu saber que hoje, gente, eu tenho no meu canal, seis mil quatrocentos e dezessete pessoas, só de eu saber disso, pra mim, é a maior alegria que eu tenho, e eu tô contando com você, que ainda não escreveu, eu tô contando com você, que ainda não escreveu, pra escrever nesse canal, eu peguei a água aqui, gente, é só pra molhar ela, que eu tenho costume de fazer isso, depois que eu acabo de plantar, eu tenho costume de fazer isso, olha, eu tenho um vidrinho, a ponta dele é todinha furada, olha que planta linda, gente, olha aqui, gente, já não merece um cuidado especial, essa aqui é através da raiz, gente, eu vou responder, eu gostaria que você fizesse, seu comentário, faz seu comentário, eu vou responder, o seu comentário, é, você gostando, não gostando, eu prefiro que você goste, do meu trabalho, no mais, eu quero só agradecer, eu quero pedir você, pra inscrever no meu canal, pra nós ajudar esse canal a crescer, e no mais, muito obrigado por você, que viu esse vídeo até agora, fique com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, e a sua família, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe.